No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma DJ, ou invisível Toma e toma, luma, toma Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando Por isso que eu falo é Insane Costou mais chegou, estamos aqui pra fazer tua festa Pra te sacudir, Insane chegou Voto pro dentro na, voce está chegando Só pra te editar, se liga aqui na fita que eu vou te mostrar A cúpula chegou pra detonar Vai em Sunny, mais uma vez Mostra o que tu sabe É o Sunny Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Não escuro em você que solta, no claro tá com o velho Não escuro em você que solta, no claro tá com o velho Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Toma aqui, toma, toma, toma